Olá! Você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas, e hoje vou falar sobre a digoxina. A digoxina é um fármaco indicado no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva quando o problema dominante é a disfunção sistólica. Nesse caso, o benefício terapêutico é maior nos pacientes com dilatação ventricular. É indicada especificamente quando a insuficiência cardíaca é acompanhada de fibrilação atrial e no tratamento de certas arritmias supraventriculares, particularmente fibrilação ou flúter atrial crônicos. A digoxina aumenta a contratilidade do miocárdio por atividade direta. Esse efeito é proporcional à dose na faixa terapêutica mais baixa e algum resultado é alcançado mesmo com doses muito baixas. O efeito ocorre até mesmo quando o miocárdio está normal, embora nesse caso não exista nenhum benefício fisiológico. A ação primária da digoxina é especificamente inibir a adenosina trifosfatase e, dessa maneira, inibir também a bomba de sódio e potássio. Os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o uso do medicamento são transtornos do sistema nervoso central, vertigens, distúrbios visuais, visão turva ou amarelada, arritmia, transtornos de condução, pradicardia sinusal, náusea, vômito, diarreia urticária. A digoxina é contraindicada nos casos de presença de bloqueio cardíaco completo, intermitente ou bloqueio atrioventricular de segundo grau, arritmias causadas por intoxicação por glicosídeos cardíacos, arritmias supraventriculares associadas a uma via atrioventricular acessória, taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica, a menos que haja fibrilação atrial e insuficiência cardíaca concomitantes, mas mesmo nesse caso, digoxina deve ser usada com cautela. O médico deve considerar o uso de digoxina por mulheres grávidas apenas quando os benefícios clínicos esperados do tratamento da mãe superem qualquer possível risco para o feto, pois não há estudo suficiente que garanta a sua segurança nesses casos. Obrigado.